Chamamos-lhe futebol de formação ou será que lhe devemos chamar futebol de educação? Serão os miúdos o principal alvo de formação dos torneios de futebol juvenil? Ou será que devem ser os pais os primeiros a receber a educação? À primeira vista são perguntas fáceis de responder, mas saberão de facto os pais responder de forma certa? Ou melhor, será que fazem as perguntas mais acertadas? Uma criança de 10 anos chega à casa e o pai pergunta-lhe se ele ganhou, se marcou golos, aquela parte mais efusiva da atividade esportiva que nós gostamos de fazer, mas não perguntou se ele se divertiu, não perguntou se ele jogou, quanto tempo jogou, se foi feliz, se partilhou, se tomou decisões em conjunto com o grupo. E a meio da história isto resulta naquilo que é tão natural, a falta dos nossos jogos de rua. Hoje perderam-se essa capacidade. Eu no meu tempo, e não sou muito velho, jogava ali à porta do cemitério e jogava na praia com duas balizas com pedras, jogávamos até aos 5 e mudava aos 10. E se houvesse luz, era até a mãe chamar. O problema é quando nós adultos interferimos na prática desportiva. Chegamos às crianças e dizemos que não, não são pedras as balizas. São algo formatado, algo com umas redes, com x metros de altura. Bom, isto não muda aos 5, mas vai ter 20 minutos para cada parte do jogo. Não acaba aos 10, acabará quando terminar os 30 minutos do jogo. Bom, isto não é negativo. Isto é até positivo. O que eu entendo como negativo é a castração do divertimento do jovem. O exemplo chega por quem até nem faz vida do futebol e prefere andar mais sobre rodas. Mas o alto rendimento ao qual está habituado Luís Sénica não pode apagar a luz à educação dos mais novos. A visão de um treinador, mas também do pai de um futebolista que até faz meia-culpa no coletivo. Muitas vezes nós pais somos responsáveis pelo excesso desportivo dos nossos filhos. Acusamos, apontamos o dedo à estrutura, ao clube, ao treinador, mas a responsabilidade direta muitas vezes cabe-nos a nós. Portanto, e foi um pouco essa sensibilidade enquanto pai e ao mesmo tempo enquanto alguém que está ligado à prática desportiva e que tem feito um trajeto também, que fez um trajeto global a partir da formação até aquilo que se pode considerar o alto rendimento, tem essa consciência. Portanto, é preciso percebermos, é preciso encaminharmos e é preciso criarmos condições para que os jovens desfrutem e para que possam seguir o seu projeto de vida que muitas vezes está direcionado na atividade desportiva. No futebol jogado, emoção como sempre, o exemplo do alto rendimento como pedagógico. Os antigos árbitros, Lucilo Batista e João Ferreira, vão apitar duas das finais da competição. Este tipo de torneios, claro que tem um carixe competitivo e classificativo para as equipas, todas querem ganhar, no caso é uma final, e, de certeza, é como a quer ganhar, quererão as duas e uma só é que pode ganhar. Mas, acima de tudo, a carga avaliativa que cai sobre nós é diminuta e, portanto, estamos sujeitos naturalmente aos cortinos de quem está a ver o jogo e quem pode não concordar com as nossas decisões, mas o grande objetivo é engrandecer este evento e naturalmente essa final e será uma mais fácil aceitação das nossas decisões o facto de sermos pessoas com créditos firmados na arbitragem e seremos muito melhor aceitos naturalmente. A Summer Cup joga-se em Zizimbra até domingo, um pequeno Brasil português onde o samba abriu esta quarta-feira o espaço para o futebol.